O último candidato da categoria é de número 199, John Woodward, com a música Haha no Toki, Aino Toki. O último candidato da Coração da Coração da Coração, O último candidato da Coração da Coração da Coração, O último candidato da Coração da Coração da Coração, O último candidato da Coração da Coração da Coração, O último candidato 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 da Coração da Coração da Coração, Amém.